Olá, sejam bem-vindos ao 7C Tech, o seu canal de tecnologia e informação. Bom, hoje eu estou aqui com um vídeo rápido ensinando como você pode fazer o backup dos seus jogos na Steam. Por exemplo, você formatou o seu computador, reinstalou o Windows e os seus jogos estavam no outro HD, e você pode ter acesso a eles de forma simples e rápida, como eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Se você tem dúvida de como fazer isso também na Epic Games, tem vídeo aqui no canal, o card vai estar aqui em cima, então é só você acessar quando terminar esse vídeo aqui. Bom, agora vamos para o procedimento. Primeiramente, você vem aqui na sua biblioteca, qualquer tela da Steam, tanto faz, vem aqui em Steam, cá em cima, no canto superior esquerdo, vamos aqui em configurações, na área de downloads, e vamos aqui em biblioteca de conteúdo. Selecione a opção pastas de biblioteca. Abrindo aqui, você vai ter as pastas, né, que a Steam realiza a instalação dos conteúdos, ou seja, dos seus jogos, expansões e tudo mais. Por padrão, ele vai vir somente essa primeira pasta aqui, no disco C, que é onde você seleciona quando você vai instalar a Steam. Por exemplo, se você selecionou o disco D, vai instalar a Steam, ela vai selecionar o disco D por padrão. Se você sabe onde é que seus jogos estão no seu HD, você tem que ir lá na pasta dos seus jogos e selecionar a área que eles estão. No caso meu aqui, eu já selecionei, né, tem os meus jogos que estão instalados no meu disco D, você pode ver aqui que tem 48 jogos instalados e está definido como padrão. Para você fazer isso aqui, você vem aqui em adicionar pasta, aí você pode aqui alternar entre os discos e aqui embaixo alternar entre as pastas. Você vai lá na pasta onde está instalado o seu jogo, por exemplo, eu vou vir aqui no meu disco D, né, que é onde estão instalados os meus jogos. Eu venho aqui em Steam, e aqui tem Steam Apps, e aqui eu posso fazer toda a seleção. Aí, depois que você selecionar, você dá aqui, selecionar, e seleciona a pasta. No meu caso, não vai poder selecionar porque eu já selecionei uma pasta no disco D e ele cria somente uma pasta por disco. Depois que você selecionou, você simplesmente vem aqui e clica com o botão direito e torna essa pasta com padrão, porque aí todos os jogos que você instalar vão ser instalados naquele disco. Eu recomendo colocar no disco que não está instalado o Windows, o bom de fazer isso, porque se você for matar o Windows, né, os seus jogos vão estar intactos. A mesma coisa também é quando você está com um HD de um PC e vai passar para outro PC, e você quer reconhecer os jogos que estão naquele HD, naquele PC que você acabou de instalar, é o mesmo procedimento. Fazendo isso, todos os jogos já vão aparecer na sua biblioteca instantaneamente, e você vai poder jogar depois que ter feito este simples procedimento. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado. Se você gostou, você pode vir aqui embaixo, deixar um like, pode se inscrever também no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário, eu vou estar respondendo todo mundo. Eu acho meio difícil ter alguma dúvida, né, porque é um procedimento bem simples, mas, né, fica a seu critério aí, se você quer perguntar alguma coisa ou não. Você pode também mandar para algum amigo seu, né, que está passando por esse problema. E, bom, esse vídeo está chegando ao fim. Muito obrigado por assistir e fiquem bem.